Like the Hellcat Sabe por que ele ganhou? Valeu! Vídeo no canal Online Vocês viram lá Não consegui ficar com a E Muito bom Consegui Vamos entrar aqui Ah gente, se vocês quiserem É Só vocês quiserem Se vocês forem inscritos E eu entrar no mundo de vocês Só falar Sem perguntar se eu tô gravando Não falo Não falo 12 reais Luz, vem pra cá Luz Agora me mordou Luz O problema é seu Não Não A gente começou Nossa gente Eu comecei agora e já sou né Já sou A sua mãe é aquela lá A nossa mãe é aquela lá Que você fica conversando Oi Oi É É Maria Bia É Bia Maria? Quem? É Maria Bia Nossa Então Maria Bia Maria Bia Maria Bia Maria Bia É do Arda 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 Taizai E? Zai E? E? É rica Na na tia Taizai O nome dela é Maria, Maria Juliana, um dos conceitos da mina. Cine, Cher e Strange. Nossa, eu sou o tamanho do Possei Bom! Não, não! Eu vou em Mujaco. Eu vou em Mujaco. Ô tio, ô tio, eu vou em Cê. Eu tô com Mujaco. É Maria? É Maria? Não! Isso vai ser muito bom! Gente, eu vou passar pra outra partida. Eu vou cortar aqui. Rapidex! Não vou pausar aqui, né? Voltei! Socorro Mote agora! Doi! Ah... ãããã... Clen... a... a... aqui, ó. 0,2... H2O... H2O... Filter. O que você conhece? Ah gente, vambora. Tem gente que tá caindo, não sei por que. Deve ser por causa do pão. Cala a boca! Gente, eu vou pular, só que não. Sei lá. Não sou eu, é o preto. É o preto. Ó fia. Tem certeza que é preto. Rosa. É preto. Que isso, hein? Provas não se mata. Eu acho que é o preto. Não sou eu. Goku, ok. Fala a boca. Como é que é isso aí? Não. Ele, acho que eu sou trouxa. Não. Nossa gente, sou muito bom. Não. Olha que... 6, 4, 1, 2, 0. ушou... Toma! É o roxo. É o roxo. É o roxo. É o... Verde. Laranja tava com o vermelho e eu vi. É o roxo e o verde. Roxo. Primeiro. Vai nos dois. Para. É o laranja. Ai, vou ver se é o laranja. É o laranja. Tá. Vai chorando. Mas eu... Já botei em você. E você, papai? É polo roxo. Eu, o laranja. Eu... Cê tá fogando ruim. Não. Cê tá fogando ruim, dê? Cê tá fogando ruim. Ca holdingu fra? Cê tá fogando ruim. Cê tá fogando ruim aí? E o Gokus. Segura! 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 Põe mal, rosto. Vai, seus merda, foi bicho. Eu não achei... Você não gostou. Mas eu sabia que era verde. Mas eu sabia que era verde. Mano, o ruim desse jogo é que as pessoas não ouvem a gente. Verdade. Eu falo o que é, mas ninguém vota. Tome! 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 É o diabo! Quase eu vou sair. Por quê? Não sei o meu porquê, gente. Não foi. Ele chegou! Ele pegou de novo. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, seu peidão. Peidão. Sai, seu peidão. Vocês não sabem jogar para esse kit de 10 anos. Você tem quantos? Você tem quantos? Você tem quantos? Vermelho me seguindo. Por que apertou o botão e tá tão cedo? Você tem quantos? Vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Espera! Eu estou vivo. Ele tá vivo. Tá bom, então. Vocês não ouvem. Eu não vou construir a merda. Espera aqui. Se ele se pideu é muito feio, Dio. Se pideu é muito feio. Fiii! Eu vou puxar agora depois que eu vou puxar. Fiu! 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 Não tenho igual. Vê se eu não peço. Não está nisso. Fiu! Você não vai chutar uma bufala aqui, não? Que tosso! Ele vai chutar uma bufala aqui, não? Eu vou chutar. Ah! Meu, meu. Fiu! a gente eu volto daqui um instante agora se ele tem bastante coisa a gente vai passar o cajinho você olha aqui só tirar o bicho vai 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 tá pera aí papai eu estou indo Pode confiar É o branco, nada Eu não Preto Não descarregou Infeliz Quando começar eu volto Voltei O poder também é igual esse aqui O poder também é igual esse aqui Não Não Como é que não Calma aí O gênis vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima É aquário O ioga é aquário Eu sou aquário E eu vou ser o ioga Ele ganhou armadura de aquário Porque o Camus morreu Câncer Nem o chum tem uma armadura de coisa É um broma Esse aqui Esse aqui Grifor E o que é doceio Garuda E o doceio Esse aqui Welwyn E esse aqui Ares Esse aqui Deus da morte Esse aqui Deus do som Esse aqui Imperador do inferno eu vou vermelho eu vou ser volta vermelho volta vermelho verdade, mas pode ser você esse volta nela então gente, esse foi o vídeo, falou!